Olá pessoal, eu sou o Pablo da Arte Legatória Encadernação. Hoje eu trago para vocês a encadernação de Os Sertões de Euclides da Cunha, esse clássico da história brasileira do início do século 20. Eu tomei uma edição do Sertões, publicada pela editora Francisco Alves, da década de 1990, e fiz uma encadernação, capa dura, uma encadernação que a gente chama de clássica, com o couro de cabra marrom, pintado de marrom, lombada baulada, as cinco nervuras, que é modelar das encadernações clássicas a partir do século XVI, sobretudo, que se consagrou no século XVIII, com adoração de florões aqui nas casas, nos entre nervos, tem o cabeceado costurado à mão, sempre, somente uma refilagem aqui na cabeça, para que o corte da cabeça fique liso, para evitar a entrada de poeira, aqui o corte de abertura foi deixado natural e o do pé também, o que é muito comum nas encadernações clássicas. A gente deixa esse registro, digamos, original dos cortes do pé e do corte de abertura, enquanto faz a deixa liso aqui o corte da cabeça, não raro fazendo uma douração até, mas deixei o papel branco. é uma meia de couro e fiz essa gravação aqui a seco, chamada seco, porque não tem douração, não tem coloração nessas partes aqui dos cantos e também aqui uma linha entre a parte de divisão do couro e o papel marmorizado. As folhas de guarda são um papel especial, não marmorizado e está aqui o resultado. Então, essa canaleta que resta aqui, ela exerce uma função mecânica para melhor abertura do livro, sem forçar a estrutura do todo da encadernação. Isso é pensado para isso, porque no momento em que você faz a abertura do livro, você não tem a deformação da lombada e isso protege a gravação. Então, está aqui, isso é uma imitação de ouro, não é ouro genuíno, é uma imitação de ouro, mas é tão bonito quanto o ouro. Isso é uma película trazida da Alemanha, uma película específica para douração em couro. A película de douração para outros materiais, digamos, sintéticos, é de natureza diferente, normalmente também inferior. Então, tudo isso aqui, esse formato, que aqui ao lado e aqui para dentro, a gente chama de goteira, tudo isso tem uma função mecânica para encadernação e não somente estética. Então, a encadernação clássica poderia dizer muitas coisas a respeito desse modo de encadernar, mas ela busca aliar a funcionalidade técnica, mecânica da encadernação, a sua estrutura duradoura, que ao mesmo tempo é sólida, mas flexível e busca aliar a isso a beleza, o alto padrão estético. Então, se você tem trabalho aqui também com impressão de livros a partir de PDF e posterior encadernação, se você tem PDFs de obras raras que você desejaria ter em uma encadernação de qualidade, é só entrar em contato conosco através do e-mail que está aí na descrição desse vídeo. Você, na verdade, entra pelo link da nossa página do açolegatoria.com e lá tem a lista de preços, tem os modelos de encadernação, as sugestões de modelo, cores e você pode pedir um orçamento sem compromisso para nós. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal no YouTube, deixe seus comentários e divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, porque ajuda muito na divulgação do nosso serviço. Muito obrigado, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.